Quem conhece a Interwebs bem sabe claramente que o YouTube é uma das plataformas menos seguras que a gente tem na atualidade. Basicamente, qualquer pensamento deles, qualquer mudança de perspectiva, qualquer embocetamento deles momentâneo pode simplesmente acabar com milhões de canais por todo o mundo, acabando com o ganha-pão de milhões de famílias por todo o globo. Simplesmente porque às vezes eles mudam a perspectiva deles. Isso aconteceu, por exemplo, com a questão de canais infantis, isso aconteceu com outros canais de machínimas, de conteúdos de animação. E olha galera, acredite ou não, o YouTube também pode decretar em breve o fim dos canais de opinião. Galera, quem falou que vocês é o Leandro Central e agora eu e o iTunes vamos mostrar pra vocês essa nova guia de comunidade do YouTube que honestamente galera, isso daqui é perigosíssimo, porque é uma carta branca que o YouTube tem nas mangas pra virar e falar posso derrubar qualquer canal de opinião. Exemplo, Central, Gularte, Digo, Leotaco, qualquer canal que venha dar opinião sobre uma treta pode ser alvo dessa próxima lixamento do YouTube. Honestamente cara, é perigoso, é muito perigoso mesmo. É muito perigoso e a gente sabe que no YouTube hoje os canais que fazem muito sucesso, os canais que as pessoas gostam de assistir até porque é uma opinião sincera e hoje em dia a opinião tá muito em alta e as pessoas querem saber o que você pensa sobre tal assunto inclusive né, muito sobre tretas né. Porque a internet sempre rola isso, os criadores vão lá, comentam atitudes, às vezes nem é criticando a pessoa né. A maioria das vezes, 99,9% é tipo uma atitude errada né. Então essas políticas que a gente vai mostrar pra vocês hoje, que já estão em vigor, é extremamente preocupante porque sinceramente parece que você não vai poder ter sua liberdade de expressão aqui, você não vai poder falar de coisas que o YouTube não quer. Então, é meio tenso né, vamos mostrar pra vocês. É complicado, a gente vai mostrar tudo pra vocês, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que aconteceu, foi que ontem mesmo o canal brasileiro de opinião Leo Otaku postou um vídeo né, chamado Canais Podem Acabar. E o que aconteceu, a gente viu que na thumb estava central né, estava uma outra galera, a gente pensou que porra é essa que ele está falando né. E a gente que acompanha o Leo e acompanha muitos outros criadores de conteúdo, ficamos né, porque surpresos né, ao vermos essa notícia. No vídeo, que por sinal vai estar na descrição, o Leo fala sobre uma treta recente que o youtuber Kimstar sofreu com a própria plataforma. Kimstar, pra você que não sabe, é basicamente o treta news da gringa né, ele é o youtuber que vive cobrindo treta, dando a opinião dele também. E cara, ele basicamente nos Estados Unidos é o que mais movimenta visualização com discussões da interwebs e youtubes em geral né. E o que aconteceu, foi que de acordo com o Leo, recentemente o Kimstar basicamente perdeu monetização e acesso a alguns vídeos, devido a uma política do YouTube que está penalizando canais que dão a sua opinião na plataforma. Exatamente, se você tem um canal e você dá a sua opinião, se você critica outros youtubers, agora você está passível de penalidades. O Kimstar postou um pedaço dessas guias no seu próprio Twitter com os dizeres. Esse novo marcador que o YouTube adicionou, parece direcionar a toda a comunidade de comentários e opiniões. Eu realmente espero que tenhamos mais esclarecimentos sobre o que essa linha realmente significa. A forma que está escrito, parece que outros youtubers podem acabar se dando muito mal. E essa política em específico, está na página do YouTube, do suporte do Google, de políticas de assédio e bullying virtual. Em que eles falam o que você pode e o que você não pode fazer em relação a assédio e bullying na plataforma do YouTube. E a gente tem aquelas coisas básicas né, então você não pode ficar xingando a galera por etnia, você não pode ficar xingando a galera por sexo, você não pode cometer qualquer tipo de assédio devido a uma característica de uma pessoa. Coisa que é básica né, coisa que todo ser humano deveria ter por padrão. É que todo mundo concorda basicamente né. É óbvio, é necessário né, para poder manter uma plataforma decente né, o respeito básico entre os seres humanos. Mas aí o que acontece é que de acordo com o Léo, a gente teve essa diretriz, essa política que foi adicionada, que está em vigor desde dezembro de 2019, já faz alguns 6, 7 meses que já está em vigor. Que é essa parte aqui ó, monetização e outras penalidades. Em alguns casos raros podemos remover o conteúdo ou aplicar outras penalidades quando o criador de conteúdo, dois pontos, incentiva repetidamente sua audiência a ter comportamento abusivo. Beleza ok, se o cara está literalmente mandando a galera né, assediar outra pessoa, ele vai ser punido, eu acho válido né. O outro, faz envio recorrente de conteúdos que insultam ou assediam um indivíduo identificável com base nas características intrínsecas dele. Ou seja, você mandar a sua mob todo santo dia com todo vídeo diferente e atacar um cara específico, também acho mais do que vale. Galera, sabe aquele youtuber que ele é gay? Então vão lá e xinguem ele. Se você fizer isso, eu também concordo que tem que ser punido. É óbvio, tem que ser punido também né. O outro aqui, expõe um indivíduo a riscos ou perigo físico com base no contexto político ou social do local. Aí já é uma coisa muito mais específica, mas é basicamente tipo, você acabou de falar né, o cara é gay. Se o cara é gay está num país por exemplo que sei lá, lá no Middle East, lá na região do Oriente Médio. Tem muitos países que não permitem que você seja LGBT, se não você é preso, você é torturado, você é morto. Então tipo, você fazer um conteúdo que prejudica a pessoa, coloca a pessoa em risco, também passivo de penalidade. Também acho válido, porque infelizmente a gente vive num mundo que tem doideira pra tudo quanto é lado né, White? Isso existe. Sim, concordo. Só que agora vem a parte ruim né, que a gente não concorda. Exato, e aí chega esse último aqui que, sei lá cara, é absolutamente nada a ver e está muito aberto a perspectivas e interpretações. Que é, cria conteúdo que afeta negativamente o ecossistema YouTube, incitando hostilidade entre criadores de conteúdo com o propósito de receber ganhos financeiros pessoais. Em outras palavras, você não pode criar um conteúdo que causa mal ao ecossistema do YouTube, em que você está incitando hostilidade a outros canais. Cara, isso daqui tem diversas maneiras de ser interpretado, mas uma delas é, você não pode falar mal de outros YouTubers. Você não pode fazer um vídeo falando mal de outros canais, porque senão você poderia estar incitando hostilidade ou afetando negativamente o ecossistema. Qual que é o sentido disso cara? Exato. Porque é basicamente, tipo, virar e falar, não pode ter treta news, não pode ter New York treta, e nem só canais de treta, mas canais de opinião em geral. Você gosta do Goulart? Você gosta do Digo? Você gosta da Central? Você gosta do Orochinho? Você gosta de Leo Otaku? Qualquer canal que dá a sua opinião e que critica, que expõe um pensamento que pode ser negativo a alguém ou alguma atitude, esse cara pode cair nessa regra. E aí fudeu. Porque se o Kingstar sofreu uma possível penalização de acordo com o Neotaku, o que vai sobrar pro resto? Vai acabar os canais, cara? É, então, segundo o vídeo do Leo, ele falou, né, que o Kingstar, ele tomou uma punição de duas semanas de AdSense. Então o cara não estava recebendo mais pelos vídeos. E agora eu te pergunto, então quer dizer que se rola, sei lá, um... É que nem estava rolando recentemente aí com a Mil Grau, né, é um bom exemplo, eu acho. Então a Mil Grau foi no Flow, e muita gente fez vídeos sobre isso, teve também a treta antes deles e tal. Então todos os canais que fizeram algum vídeo criticando uma atitude de alguém, falando sobre qualquer tipo de youtuber, só estou usando a Mil Grau aqui como exemplo, vai perder a monetização? Porque criou ali uma opinião sobre uma atitude? É isso? Então se a gente vem aqui e fala que tal streamer fez tal coisa que a gente não concorda, a gente não pode fazer isso, o YouTube não vai deixar a gente fazer isso, a gente vai perder a monetização por isso? Então quer dizer que a minha liberdade de poder falar sobre uma atitude de um criador, sem fazer com que a minha comunidade vá atacar ele, porque em todo vídeo a gente fala, galera, critiquem atitudes e não vão lá atacar as pessoas. Aprendam com os erros dessas pessoas e não façam igual. É isso que a gente faz. E eu te pergunto, a gente não pode fazer isso? Cadê a nossa liberdade? Então você não tem liberdade de pensamento aqui no YouTube. É o que a plataforma quer e ponto. Se for assim, pegando na lógica aqui dessa guia do YouTube, a gente não pode fazer esse vídeo que está sendo feito agora. A gente não pode criticar algo que está acontecendo no YouTube, porque automaticamente a gente está afetando o ecossistema do YouTube. A gente está falando mal do YouTube. Então este vídeo aqui está errado de acordo com essa guia deles. Está entendendo? Qual é a lógica disso aqui? Qual que é a lógica? Vocês querem proteger o quê? Cada criador aqui na plataforma é o quê? A gente é empregado do YouTube e automaticamente a gente é colega de trabalho? Eu considero que as pessoas são colegas aqui. Mas cara, não tem como passar pano para qualquer tipo de atitude. Basicamente isso aqui é, se tal YouTuber fez uma burrada, você fica quietinho. Para quê? Para não afetar esse criador. Não existe isso. As pessoas precisam dar sua opinião. Tem coisas revoltantes acontecendo na plataforma. Hulk BR posta thumbnails e o canal dele claramente é para criança, com coisas extremamente agressivas, pornográficas. Então quer dizer que eu e o Lion temos que vir aqui e fazer um vídeo falando Galera, existe um YouTuber que está fazendo tal coisa. Mas eu não vou citar o nome, não vou mostrar o nome do canal, eu não vou mostrar nada. Por quê? Porque o YouTube não deixa. Não tem sentido para mim, cara. Vocês têm noção das repercussões que essa pequena regra pode ter? O fato de que isso aqui está nas políticas do YouTube, cara, é uma carta branca para derrubar qualquer tipo de canal. Qualquer canal de opinião pode ser simplesmente deletado, pode ser morto. Porque, cara, qualquer coisa que você diga em tese pode estar afetando negativamente o ecossistema do YouTube, pode estar prejudicando indiretamente um criador de conteúdo. Mas a galera não faz isso simplesmente por ódio, por assédio, por bullying. A gente faz porque a gente vê algo errado, a gente sente o quê? Revolta, a gente sente raiva e a gente sente a necessidade de deixar as outras pessoas cientes disso. E o resultado está no público, eles querem assistir isso. É claro. Até porque treta é vende, cara. Treta é o que mais vende. Você acha que Treta News, New York treta, né? Outros diversos criadores de conteúdo estão em alta. Por quê? Porque falando dessas coisas, cara, você vê canais que ganharam centenas de milhares de inscritos em pouquíssimos meses simplesmente porque pegaram algumas das tretas do momento e conseguiram dar uma perspectiva nova. Um exemplo aí clássico é o Contente, o Contente estava com o canal estagnado. Ele voltou agora a fazer vídeo de opinião. Cara, está voltando a bombar de novo loucamente. Como eu disse lá, as pessoas querem saber opinião. Hoje em dia você vê um vídeo engessado de uma pessoa falando Ah, vou passar aqui tal coisa pra vocês e vocês decidem o que vocês acham. Não. Se você passa os dois lados e dá sua opinião no final, você já é diferente de 99% do YouTube. Então canais de opinião fazem muito sentido e as pessoas querem isso. É basicamente o YouTube indo contra a crescente do momento. Se você tem um canal no YouTube e você não dá opinião, você está perdendo porque as pessoas querem isso. E tudo isso por quê? Porque eu e o YouTube queriam tentar manter a plataforma o mais family friendly possível. Evitar o máximo de tretas possível. Mas cara, você quer fazer o quê? Somos seres humanos, está no nosso sangue, está no nosso DNA, cara. É intrínseco que a gente vai ter treta. Porque é impossível a gente viver em uma sociedade em que todo mundo concorda com absolutamente todo mundo. E também não quero viver em uma sociedade assim. Acho que ninguém quer viver em uma sociedade assim. Porque seria a coisa mais chata do mundo, tá ligado? Qual que é a diferença da gente e de um bando de formigas? Só seguindo ordens, só obedecendo, só concordando com tudo. Cara, a gente tem que debater sim, a gente tem que ter opinião sim. E é por isso que coisas como o Canal da Central, por isso que coisas como o New York treta, por isso que coisas como o Flow estão em alta hoje em dia. Porque a galera quer perspectivas, a galera quer opinião, a galera quer ver um outro lado de uma coisa. Ela quer formar uma ideia sobre algo, tá ligado? Cara, você ter essa política aqui simplesmente é fazer todo mundo de refém. Então assim, claro que o fato dessa política existir não automaticamente vai matar os canais de imediato. O YouTube quer matar basicamente. Ele quer matar qualquer coisa que possa prejudicar de qualquer maneira a plataforma em geral. Mas a maneira que a gente vê esses canais, cara, a gente tá ajudando muito mais o YouTube do que atrapalhando, concorda? E honestamente, se eles de fato começarem a derrubar canais, começarem a atacar a questão de monetização e vídeos de mais pessoas com mais frequência, a gente tem que ficar ciente e reclamar, galera. Esse vídeo aqui é um aviso. Esse vídeo aqui fica marcado pra vocês ficarem cientes. O YouTube está com uma política que pode fuder, pode matar todos esses canais de opinião, todos esses canais que dão uma perspectiva, né, que criticam alguma coisa simplesmente pelo fato de eles terem ali uma diretriz nas guias de comunidade. E a gente tem que ficar ciente. Porque se começar a rolar merda, a gente tá ciente, pode reclamar e sabe dos direitos e dos deveres. O que é certo e errado, o que é na boa. Se a gente ficar quieto e obedecer, cara, a gente não vai poder fazer nada pela gente nunca. Inclusive, quero agradecer ao Leo Otaku por fazer esse vídeo, porque a gente não sabia dessa história. A gente não tinha... eu não sigo o Campstar, eu não tinha visto. E, inclusive, agora eu faço um apelo pros outros criadores de opinião. De Google Arts, vocês virem esse vídeo, né, façam, cara. Inclusive, qualquer canal de opinião, faça, porque isso pode afetar você no futuro. Então, quanto mais longe essa informação for, mais pessoas vão saber. E quando isso acontecer, se acontecer, caso aconteça, a gente já vai estar preparado pra poder combater isso e bater de frente e reclamar. É isso. Exato. Porque, honestamente, a gente não pode abaixar a cabeça pra algumas coisas, cara. Não dá pra passar pano pra algumas cagadas. E, honestamente, se a gente passar pano pra tudo, o mundo vai ficar num lugar muito, mas muito chato. Então, galera, honestamente, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber a perspectiva de vocês. O que vocês me dizem dessas políticas? O que vocês me dizem do futuro dos canais de opinião, do futuro dos canais de críticas, né, de comentários? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel e o White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.